Nota Proêmia Acervo de oito desenhos do patrimônio cultural histórico com foco em uma arquitetura centenária na cidade de São Luís do Paraitinga, com três igrejas e quatro casarões e o mercado municipal. Os desenhos do artista Mariano Fresco, produzidos pela técnica de nanquim sobre papel, na cor preta sobre fundo branco. Os traços são finos e realistas. As dimensões dos casarões e do mercado têm 21 centímetros de altura por 30 centímetros de largura e das igrejas têm as dimensões de 42 centímetros de altura por 30 centímetros de largura.